Dicas e truques que toda dona de casa precisa saber. Começamos aqui com uma esponja, Guel. Opa! Vou pegar uma tesoura, a esponja. Eu vou cortá-la ao meio, porque eu vou precisar somente da metade dela, tá? Só esse pedacinho, vou ali na janela. Aqui, Guel, vou marcar essa parte aqui e aqui, tá? Desse lado. E vão vir nessa direção aqui e aqui. Eu creio que é assim, né? E agora eu vou ali mostrar pra você o que eu vou fazer. Pego o estilete, Guel, e vou cortar até chegar aqui embaixo, tá? Beleza. Tira. A do meio? A do meio, Guel. A do meio aqui eu não quero, tá? Pega, corta, vai ficar mais bonitinho, viu? Vou abrir aqui e cortar bonitinho também, deixando tudo ok, ok. Ajeita, vai ficar tudo bonito e rente. Produto na mão. Opa. Esse é cheiroso, hein? Eu gosto desse aí. Pronto, Guel. Já coloquei ele que ele é bem cheiroso. Agora a gente volta aqui, Guel, ó. Encaixa, tá vendo? Aí você vem aqui, ó, e passa no meio, ó. Pra lá. Aí você passa pra cá. E, ó. Nossa. Tá vendo? Meu Deus. E aqui dentro, Guel, ó, fica limpinho. Ó. Ó, o aqui, como que tá sujo, mostra. Uhum. E agora eu vou vim com o carrinho da limpeza, ó. E foi embora. Limpinho, né? Limpinho. Olha que lindão. Ó, aqui dentro. Tá aqui limpinho. Limpinho. Gostei. Essa foi a primeira dica. Outro truque, Guel, ó. Vai pegar a fita. Você vai passar primeiro essa parte aqui. Grudamos aqui ela, tá? Cortei, mas eu já seguro aqui pra não perder a ponte. Beleza. Show. Vou pegar ela, mas a parte que cola... Pra cima, né? Isso. Segura aí. Obrigada. Pra cima, Guel, ó. Beleza. De novo, ó. Dedinho. E assim, Guel, ó. Com cuidado, eu vou te encaixar, ó. Pra ela colar, tá vendo, ó? Uhum. Ó. Cabelereiros, essa dica serve pra vocês. Vai lá, faz isso com o rodo na sua própria vassoura. E você vai vir assim, ó. Vai rindo, ó. Botou no chão, ó. Vem, ó. Ó. Olha aqui, Guel. Gruda tudo, né? Olha aqui, cabelo. Olha, de cabelo, tudo. Olha aqui, ela chorou lá embaixo. Olha, gruda tudo, cara. Fita preta, milho, cabelo. Esse daqui é muito prático e econômico. E depois é só você tirar, joga fora, tudo sujo e pode fazer novamente. Então, mais um truque revelado pra zona de casa aí e pra donos de salão e donos. Terceira dica, escova de dente. Usou, tá velha? Vai pro lixo? Vai, mas não agora. Vou mostrar uma dica supiva que vocês vão amar. Vem comigo. Fogo ligado, escova velha aqui é pro lixo, mas ainda não. Eu vou esquentar o cabinho dela aqui, Guel. Deixa eu abaixar o fogo, porque eu quero só esquenta. Ó. Aqui, tá vendo, Guel? Ó, só o cabo. E assim, ó, quando ele for ficando maleado, você encosta aqui na parede e você faz isso, ó. Nosso cabinho já tá um tortinho aqui, ó, uma pazinha. Você vai ver o quê, ó? Uma ideia é sair daqui. Agora, assim, depois disso aqui, você pode jogar e depois você lavar todos os vasos da sua casa, ó. Vem aqui embaixo, Guel, e você faz, ó. Ó. E ela é bem firme, cara, ó. Ó, Guel. Ó. Tá vendo? Olha o tanto de resquice. É. Ó, limpou, tá? Fez todo esse processo aqui. Antes dela ir pro lixo, você faz isso. Usou, aí sim. Agora sim, ó. Lixo. Água. E aí, vai pro lixo e nós vamos dar descarga aqui, ó. Pra sair a sujeirinha que a gente acabou de tirar. Com uma escova que já ia direto. Então, a gente só antecipou um pouquinho dela e pro lixo. Vamos pra quarta e última. Sexto de lixo, vou trazer uma dica aqui que vai tipo assim, como é que se fala? Recicla lixo. Ele vai ser bem diferenciado, tá? Nossa cola aqui já tá quente. Eu tenho aqui essas tampinhas. Então, ó. Ó, aplica a cola quente aqui. Vamos vir aqui, Guel. E coloca no meio. E aperta assim, ó. Se esfriou, ela fica firma. Fizemos aqui. Agora vamos pegar aquela outra de novo aqui. Vamos acrescentar aqui cola. Coloca aqui a outra parte e coloca aqui e vai apertando. Então, você aperta de um lado, ó. Aqui já secou, ó. Firmão. Uma lá, outro lado. Aí, Guel, eu tenho aqui um saquinho que eu vou colocar e vou apoiá-lo aqui. De um lado. E do outro, certo? Beleza. Aí, essa parte aqui, você vai colocar o quê? É plástico. Do outro, você vai colocar papel. Nossa, cabe muita coisa. Dois sapos de lixo? Eu tô falando que eu ia fazer aqui a revolução no lixo aqui, Guel. Caraca! Vou amarrar aqui assim, Guel, pra ele ficar bem justo. Tá vendo? Aham. Fica bem firme, né? Isso. Puxa aqui o nozinho, ó. Porque ele tem que encaixar bem. E olha que gracinha, o outro lado já tá bem firme, Guel, ó. Dois sapos, veio um latinha, o outro papel. E assim, nós temos aqui, Guel, o nosso reciclado. Show de bola, gostei, viu, né? E aí, você pode também colocar um super bonde, pra ficar bem firme a cola. E assim, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijinho, beijinho, vassourinha, porque eu reciclei meu lixo.